Com dez anos de idade Visitei minha vovó Ela me deu de presente Três galinhas carijóis Ela disse, meu netinho Vou lhe dar mais dez pintinhos Que choco de uma vez só Pois dentro de pouco tempo Eu já via o resultado Os franguinhos proveraram Meu quintal ficou lotado As coisas ficaram boas Eu troquei por cês em todos Os meus frangos criados Eu já tinha doze anos Vou cortar o que aconteceu Muitas porcas no banqueiro Pra cegueiro o plano B Eu sorria de alegria A mais fraca das porquinhas Pois de porquinhos vendeu Com apenas quinze anos Minha vida era folgada Eu tinha na regia Uma mais bela das folgadas Com proquei minhas perdezas Porquinhos e vaca holandesa Eu toquei toda a manada Completei meus vinte anos E sinto realizado Já tem um pequeno sítio E um carro conservado Obrigado, vovozinha Com a sua herancinha Hoje eu vivo sossegado Valeu!